E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver o que mais cai em ecologia no Enem. Então, se liga nessa aula. Galera, isso aqui eu vou preparar pra vocês, então não esquece já de deixar o teu like aqui, ajuda muito. Então deixa o teu curtir, assistiu esse vídeo, não vai deixar um curtir aqui. Comenta qualquer... Cara, tudo que ajudar no engajamento, pega esse vídeo, já manda pro amigo lá da tua escola e tudo mais, tudo isso vai ajudar o nosso engajamento, e eu ajudo vocês também no Enem, tá? Isso também aqui é um projeto de um curso que a gente tá fazendo, que é o Enem Essencial. O Essencial, que eu vou deixar lá na minha plataforma bioexplica.com.br, lá o que é Essencial pro Enem, tá, galera? É um curso que a gente tem lá. Mas deixa eu logo o que interessa, te mostrar o que interessa. Olha, ecologia. Que às vezes a gente vê na internet o que mais cai em ecologia. Cara, eu trouxe aqui pra vocês, atualizado, nos últimos anos, nas últimas questões, que já caíram realmente no Enem, olha. Preservação ambiental, não esquece, ecologia é top 1. Ah, eu não sei a diferença de preservação ambiental pra poluição. Poluição é o que a gente estuda no clássico na biologia. Exemplo, poluição atmosférica, poluição da água, poluição do solo, isso é o clássico. A preservação ambiental cai bastante no Enem. Como é que a gente tem que preservar uma espécie, o meio ambiente? Então é esse maneiro, essa maneira que pode cair. Espécies exóticas, fragmentação de ecossistema, Ah, esses termos aí eu não sei, Kennedy. Pois a gente vê tudo isso dentro do curso. Relação ecológica, olha, poluição, ciclo biogeoquímico, ciclo do nitrogênio é o que mais cai. Nitrogênio e carbono, galera, tá? Populações, crescimento populacional e tudo mais. Sucessão ecológica. Biomas, de certa forma. Cerrado, Caatinga, cai bastante, tá? Fluxo de energia, que é a cadeia alimentar, de certa forma. Energia, vai. Início ecológico, show? Deixa eu te mostrar também uma atualidade aqui. Pode bater uma foto também. O Enem, ele pode vir trazendo isso aqui, porque isso aqui já tá bem atual, tá, galera? Que são essas ondas de mudanças climáticas. A gente sabe que tá voltando esse tema mudança climática, principalmente porque a gente sabe que pro outro ano vai ter aqui no Brasil uma conferência, que vai ser lá em Belém do Pará, que vai falar sobre mudança climática. O Enem já pode abordar esse ano, ele já pode abordar o outro ano. Ou nos últimos anos, você tem que ficar de olho. Tá? Sobre mudança climática. E essas mudanças climáticas, olha esse quadro que eu tô mostrando aqui pra vocês, olha. A poluição do ar levou a... Tudo isso aqui aumentou nos últimos anos. Diasma, doenças respiratórias, que eu tô mostrando aqui pra vocês. Aumento de vetores, olha. Vetores que estão relacionados à doença, como dengue. Não sei se vocês sabem, mas esse ano, olha, a gente teve uma epidemia. Dengue é uma endemia. O que é endemia, Kennedy? A gente tem, basicamente, casos que ficam oscilando todo ano. Mas são casos que a gente já espera. Esse ano a gente teve um surto absurdo de dengue. Pode ser fator climático aí. Febre amarela, aeroposte, febre maculosa, que vocês já viram falar. Disseminação de vírus, olha, como gripe, covid, sarampo, que voltou aí. Alagamento, olha, pode cair alagamento lá no Rio Grande do Sul, que tá relacionado com as doenças, relacionadas à água, leptospirose, que já caiu no Enem, olha, cólera, hepatite, tudo mais. Tudo isso mudança climática. Fator ambiental. Saúde mental, devido ao deslocamento das pessoas, degradação ambiental, salto de doença entre espécies, que pode um dia assaltar pra gente, mudança de temperatura, olha, muitos abortos, olha, complicações na gravidez, e ondas de calor, aumentou antes, AVC, doenças cardiovasculares. Isso aí, fatores científicos, não sei o que eu tô falando, tá, galera? Mas bora pro que interessa, bora resolver uma questão? Eu vou resolver algumas questões aqui com vocês pra ajudar, e se ajudar, não esquece de deixar o like e já seguir o canal, que a gente vai estar ajudando sempre vocês, tá? Olha, O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira, de forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente, emite som semelhante ao assobio. Cara, falou em gestação, gerar filhote, isso já é um macete pra estar falando de índice ecológico. Quando fala só do ambiente onde ele vive, a gente fala de habitat, tá, galera? Só que não falou. Falou, olha, de novo, falou de reprodução, falou de como ele se alimenta, ele tá falando de índice ecológico. Então, com certeza, olha, como é que ele vive no ambiente que ele está é índice ecológico. Kennedy, o que é o biótopo? O biótopo é o local onde vive uma comunidade, galera. Não é a mesma coisa que a habitat? Não, habitat como se fosse a tua casa. Só que a tua casa, ela vive num bairro. Pois é, uma coisa mais ampla. Essa coisa mais ampla é o biótopo, tá? Nível trópico ou níveis tróficos. É o quê? Se é produtor, consumidor, que não tem nada a ver com isso. E potencial biótico é a capacidade de crescimento reprodutiva de uma espécie. Como assim? Se ela cresce muito rápido, Kennedy, uma espécie cresce, 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 ela tem um potencial biótico rápido. Exemplo, bactérias, gramíneas, cresce, cresce. Quem é que tem um potencial biótico baixo? Exemplo, uma planta de grande porte. A gente, né, galera, a gente não cresce assim, a gente não tem tanto filho assim como outras espécies. Potencial biótico baixo só pra saber que existe, tá? Outra coisinha. Sobre cadeia alimentar. Os personagens da figura estão representados numa situação hipotética de cadeia alimentar. Suponem que, em cena anterior, apresentado, um homem, na verdade, tá aqui do lado, né? Tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese das próximas cenas de o tigre ser bem-sucedido, primeira coisa, galera, se o cara comeu fruta, o cara comeu o produtor, porque o produtor é o autótomo, é a fruta. E o homem, no caso aqui, ele vai estar atuando como consumidor primário, lembrando que a seta sempre aponta pra quem come. Vamos imaginar que o tigre tenha sido bem-sucedido. Pela imagem aqui, eu tô percebendo que o tigre tá de olho no homem. então o tigre vai comer o homem. Tigre. Se o tigre vai comer o homem, ele vai atuar como consumidor secundário. E o abutre tá de olho no homem e tá de olho no tigre também. Então vamos imaginar, o tigre foi bem-sucedido e posteriormente servia de alimento para o abutre. Então, o tigre vai servir de alimento para o abutre. Logo, o abutre vai ser consumidor terciário. Ele queria saber se você sabe montar uma cadeia. Respectivamente, quais são os níveis tróficos dele? Do tigre e do abutre. O tigre vai ser consumidor secundário e o abutre terciário. Logo, você vai encontrar aí a letra C. Show? Você pode sempre parar também a questão para tentar fazer e depois faz junto comigo. Olha uma questão também ENEM PPL, galera. Para quem não sabe, ENEM para pessoas privadas de liberdade. Pode ter uma questão onde caiu no ENEM PPL e pode cair no ENEM tradicional e vice-versa. Acontece muito, tá? Considera a seguinte cadeia alimentar em que o ambiente marinho, olha, imagine nessa cadeia alimentar seja introduzida águas vivas. Olha aí. Água viva que se alimenta de copépodos, crustáceos, planktonico. Copépodo, galera, é grande exemplo de zooplâncto. Eu tenho o fitoplâncto que é o produtor com toda a calma do mundo. A gente tem aqui um consumidor primário e a água viva se alimenta dele. A seta aponta para quem come. Se a seta aponta para você, você come. Se a seta não aponta para você, você é comido. Então a seta aponta para quem come. Quem é que está comendo aqui? Água viva. Teoricamente, se a seta aponta para quem come. Teoricamente, se a água viva está comendo copépodo, copépodo vai diminuir. Até agora. Beleza? Bora continuar. Vamos lá. Nessa área, as águas vivas não são alimentos para outros organismos. Beleza. No mesmo período, ocorreu uma sobrepesca. Pesca exagerada, além da população de sardinha. Bora pensar também. Sardinha vai diminuir. Se sardinha diminui, galera, a sardinha comia o copépodo. Se ela comia, a redução de sardinha vai aumentar o copépodo. Traduzindo, o Kennedy vai aumentar ou vai diminuir? Depende do que ele vai te perguntar e depende do referencial. Se o referencial for a água viva, ele diminui. Se o referencial for a sardinha, ele aumenta. De novo, a sardinha come o copépodo. Se ela vai parar de comer ele porque houve uma sobrepesca dela, logo, o copépodo vai aumentar. Depende do referencial. Bora para as alternativas? Já pode parar e tentar marcar uma. Letra A. Não, mas bora primeiro para a pergunta, né? Como consequência das interações descritas na cadeia, interferências na cadeia alimentar, será observada uma diminuição. Galera, quem é que diminui? Letra A. Da população de copépodos, bora ver o referencial. Em decorrência da diminuição do estoque de sardinha, não. Em relação à sardinha, se a sardinha diminui, já te falei, ela para de comer o copépodo, o copépodo ia aumentar. Então, essa alternativa, não. B. Da população, diminuição da população de atum, bora analisar, se sardinha diminui, o atum não comia sardinha, logo o atum também vai diminuir. Até aí tudo bem. Da diminuição da população de atum, em consequência da diminuição de sardinha. Cara, é essa a alternativa, letra B. Bora ver o que está errado nas outras. Letra C. Da quantidade de fitoplâncto, fitoplâncto vai diminuir, devido à redução do estoque de copépodo. Bora pensar? Se o copépodo, se a gente pegar aqui o referencial que ele vai diminuir por causa da água viva, ele para de comer o fitoplâncto. Fitoplâncto iria aumentar e não diminuir, porque ele comia o fitoplâncto. Se a gente for pegar esse referencial, então também não, né, galera? Então, vou marcar um X aqui que não. Letra D. Diminuição do estoque de copépodo. Bora ver o referencial. Em função do aumento de atum. Não, o atum vai diminuir. Da população de atum, diminuiu pelo aumento da população de copépodo. Não, se for por causa da sardinha. Logo, seria a letra B mesmo. Podemos fazer outra aqui? Olha, controle biológico sempre está em prova. Estou te dando a dica aqui, tá? Controle biológico. O que é controle biológico, Kennedy? Técnica empregada no combate à espécie que causa danos e prejuízos aos seres humanos. É utilizada no combate à lagarta que se alimenta de folhas do algodoeiro. Algumas espécies da borboleta depositam seus ovos nessa cultura. Olha aí a viagem. A microvespa já caiu muitas vezes isso, tá, galera? Introduz seus ovos nos ovos de outros insetos. Primeiro, deixa eu tentar te explicar. Galera, acontece muito, o que acontece muito, Kennedy? De insetos, principalmente vespas, eles vão lá e inserem os ovos deles para crescer em algum lugar. Pode ser em fruta. Então, Kennedy, em goiaba não tem muito. Então, insere lá o ovinho lá e cresce na goiaba. A gente pensa que o bicho cresce dentro da goiaba, mas na verdade foi um inseto. Mas, às vezes, eles podem inserir em outros animais. Eles podem ser em lagartas ou pode acontecer aí, olha, a microvespa introduz seus ovos nos ovos de outros insetos. Então, ele introduz o ovo dentro do ovo, incluindo as borboletas em questão. Então, a microvespa, olha a viagem, ela introduz os ovos dentro de um ovo de uma borboleta. Os embriões da vésper se alimentam do conteúdo desses ovos. Hum, impedem que as larvas de borboleta se desenvolvam. assim é possível reduzir a densidade populacional de borboleta. Ela diminui até níveis que não prejudiquem a cultura. Então, a borboleta era uma praga e a microvespa é o inimigo dela, o inimigo natural. Isso a gente chama de controle biológico. Quando o inimigo natural, ele diminui uma praga aí do algodoeiro e tudo mais. E por que a lagarta está combatendo a lagarta? Porque, lembra, a lagarta é uma fase da vida da borboleta. Então, na verdade, galera, só pra gente não viajar aqui, bora imaginar aqui uma folha. E aqui eu tenho uma lagarta. Eles querem se livrar da lagarta. Só que a lagarta é uma fase da vida da borboleta. Então, tudo vai começar com um ovo. Esse ovo vai dar origem à lagarta e essa lagarta um dia ela vai virar o quê? Uma barboleta. Olha aqui, na fase adulta dela. Só que a microvespa, o que ela faz? Ela ataca o ovo da borboleta. Com isso, não dá origem à lagarta e não vai dar origem à borboleta. Diminui essa praga do algodoeiro. Tá. A técnica de controle biológico realizado pela microvespa, então a microvespa vai lá, acaba com essa lagarta que está enchendo o saco, consiste na o quê, galera? Letra A. Introdução de um parasita no ambiente da espécie que se deseja combater. Sim. Vamos embora. segurar. Letra B. Introdução de um gene letal. Não, não é gene, né? Competição entre a borboleta e a microvespa. Ela está mais pra um parasita. Por quê? Não é uma competição. Porque, não sei se você percebeu, ela está introduzindo, controle biológico geralmente é um parasita, é um predador, está introduzindo e está parasitando o ovo da borboleta, concorda? Então não é competição. Modificação do ambiente para selecionar. Isso está muito cara de Lamarck. Aplicação de insetos... Não foi essa. Então, só sobra a letra A. Introdução de um parasita no ambiente da espécie que se deseja combater. Bora ver outra aqui? O rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município de Mariana, derrubamento de produtos tóxicos na água do Rio Doce em 2015, ainda tem consequência para o organismo que habita o Parque Nacional de Abrolhos, localizado a mil quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, olha aí, esponjas, algas macroscópicas, peixes herbívoros, é consumidor primário, e golfinho. Concentrações elevadas desse... Galera, falou de rejeito de mineração, produto tóxico, ele sempre aumenta na cadeia. Quem está mais distante na cadeia é aquele que vai ser mais contaminado. Como assim, Kennedy? eu não lembro. Se a gente pega aqui, galera, o fitoplâncton, que são algas, olha, algas, fitoplâncton, a gente vai pegar, sei lá, um peixe. Vamos imaginar aqui um peixe, ó. Como o peixe, ele come várias algas, a gente diz que o peixe, ele vai estar mais contaminado que a alga. Traduzindo, eu tenho aqui uma contaminação, o peixe vai estar mais contaminado. Vamos imaginar que eu tenho um golfinho que vai comer o peixe. Um golfinho não vai comer só um peixe, vai comer muitos peixes. traduzindo, falou em acumulação de metais pesados ou concentração, sempre vai ser aquele que está mais distante da cadeia, tá? Então, a gente vai escolher aí o golfinho. Não esquece disso, tá? Bora para outra alternativa aqui, outra questão. Muitas espécies de plantas lenhosas, quem planta lenhosas? De grande porte, tá, galera? São encontradas no cerrado brasileiro. Olha aí, cerrado, meio do Brasil e tudo mais, para sobrevivência nas condições de longos períodos de secas e queimadas periódicas. Próprias desse ecossistema, lembra que cerrado, muito incêndio esporádico, plantas desenvolveram estruturas muito peculiares. As estruturas adaptativas mais apropriadas sobrevivência desse grupo de plantas em condições ambientais. Quem foi o bioma que mais caiu nos últimos anos? Foi o cerrado. Por isso que eu trouxe aqui para vocês, tá? Características do cerrado, quem é que lembra, galera? Vou colocar aqui para vocês. Eu tenho o tronco retorcido, lembra disso aqui, raiz profunda, bora colocar aqui, tronco retorcido, casca grossa para se adaptar ao fogo, eu tenho raiz profunda. Então, olha, casca fina? Não, casca do cerrado é grossa. Caules estreitos e retilíneos, caule é o quê? É grosso, é tortuoso. Folhas estreitas e membranosas, gemas, outra característica também, raiz superficial não, outra característica do cerrado, até colocar aqui para vocês quando a gente fala de cerrado. A gente tem aqui tronco, torto ou retorcido, a gente tem o que mais? Casca, grossa, o que que a gente tem mais aqui? A gente tem raiz profunda, revisão aqui rapidinho para não precisar ficar letra, e a gente tem também folhas, e gemas, cheio de pelo. Olha que interessante, galera. Amazônia, muita umidade. Caatinga, transformou as folhas em espinho, ou, uma época do ano, as folhas caem. No cerrado tem muita pilosidade. Sabe por que esse pelo? Porque a gente diz que na época da seca, e como tem também muito incêndio, onde tem pelo, absorve água. Como absorve água, não deixa a planta pegar fogo fácil. Então a gente diz que as folhas são pilosas, tem pilosidade. E eu tenho uma região no ápice, que é cheio de pilosidade, com o objetivo? Não pegar fogo. Então caiu essa parada aqui, ó, de gema pical, com pilosidade, densa pilosidade, característica do cerrado, para sempre estar molhadinho, e não pegar fogo. Já fica a dica aí. Ciclo de nitrogênio, ciclo que mais cai em prova, revisão rapidinha, direto ao ponto, sem enrolação, tá, galera? O ciclo de nitrogênio é composto por várias etapas, conforme é figura. Bora dar uma relembrada? Galera, quem é o gás mais abundante da atmosfera? É o nitrogênio. O nitrogênio vai seguir uma ordem, amônia, nitrito e nitrato. Amônia, nitrito e nitrato no solo. O número um, acontece por bactérias que tem no solo, tem bactérias em raízes de plantas, um processo que a gente chama de fixação. Então, olha, o número um é fixação. O número três e o número quatro, a gente dá o nome de quê? Nitrificação. Mas cada um tem um nome sozinho, galera. A planta, não esquece, ela quer absorver, na verdade, o nitrato. Por que a planta quer absorver o nitrato? Já até caiu também no Enem. Para produzir proteína, porque proteína tem nitrogênio. Beleza? O nitrato, ele é produzido pela nitratação. Qual é o nome? Nitratação. O nitrito é produzido pela nitrosação, que é o nome difícil. Eu sei. Pelo menos eu te dou uma revisada aqui. E o nome dos dois juntos, os dois juntos, é a nitrificação. O Enem gosta muito de colocar aqui um número um, número dois, tem que saber qual é. Número cinco, é quando o nitrato volta para a atmosfera. Alguém lembra? É chamado de desnitrificação. Lembra que a gente tem também desnitrificação, a gente tem também vídeo de ciclo de nitrogênio aqui no YouTube e tudo mais. E o número dois, Kennedy? Quem seria esse número dois que ele quer saber? Galera, quando o animal morre, ele sofre decomposição. E essa é a ação aqui dos decompositores. E eu não sei se vocês sabem, mas a decomposição aeróbica, olha aqui, olha, a aeróbica, o que ela libera para o ambiente, Kennedy? CO2, ela libera água e libera amônia. Como ele quer o número dois, eu fiz um resumão aqui para vocês, tá? Decompositores é o número dois. Já fica aí para você bater um print e ajudar vocês. Segunda, coragem funciona como um termômetro capaz de se identificar mudança de coloração, pequenas alterações na água e no oceano. Mais um alerta, eles estão ficando brancos. É o clareamento progressivo para diminuir a água chamada de oxantelas que vivem dentro de tecido. Não sei se vocês sabem, galera, mas os corais, eles são animais. Coral é animal? É. E ele só é colorido porque ele tem uma relação de mutualismo com algas. De novo, por que o coral, ele é colorido? Porque ele vive junto com algas. Ah, é? É o que faz você ser colorido? Sim. E é uma relação de mutualismo. Eu tenho aqui o coral, corais, e eu tenho aqui microalgas. Kennedy, o que o coral dá para a alga? Ele dá abrigo. O que a alga dá para o coral? Ela faz fotossíntese e parte da alimentação ela dá para o coral. Se por algum motivo tem um aumento de temperatura e o coral perde essas algas, ele fica branco. Branqueamento de corais. De novo, se ele perde as algas, ele fica branco. Branqueamento de corais. Ele vai morrer? Vai. Se ele não recuperar, mas ele não é animal? É. Mas parte da alimentação dele vem da alga. Ele precisa da alga. Tá, galera? Então, olha, o desequilíbrio dessa relação faz com que os pólipos, que é uma parte paradona do coral, ele é um quinidário, ele queima, tá? Forma-se de corais, tem dificuldade em produzir o próprio alimento, ele é um animal, galera. O coral, ele não produz. Obter composto nitrogenado, realizar a reprodução sexual, absorver o oxigênio da água, adquirir nutrientes derivados da fotossíntese? Sim. Por quê? Quem dava esse alimento para ele era a alga. Como ele perdeu a alga, ele não consegue. Parte da alimentação dele vem da alga. Na verdade, grande parte. Não esquece disso, tem caído muito em prova. E mais uma aqui para a gente ir embora, juro. Já passou bastante tempo aqui, mas é para ajudar vocês. Fragmentação de habitat, galera. É caracterizada pela formação de ilhas de pasais original, secundadas por áreas transformadas. Esse tipo de interferência no ambiente ameaça a biodiversidade. Imagina que uma população de ondas foi isoladas em uma mata pequena, elas te instiguiriam mesmo sem terem sido abatidas. Desse componente de ilha, com tamanho e heterogeneidade, exormentou, é feito bordo. Galera, olha a viagem aqui para revisar rapidão aqui, rapidola. Eu tenho aqui um bioma. Esse bioma a gente fragmenta. É o que mais está caindo hoje em prova. Fragmentação de hábitos. Fragmentação. Quando você fragmenta, cara, você, onças não vão conseguir mais migrar, animais não conseguem mais migrar. O que é feito de borda, o que ele falou? Olha, deixa eu tentar aqui resumir rapidinho. Quando esse ambiente, a gente não faz alguma coisa para tentar salvar ele, a população, ela começa a ser atacada pelas bordas. E como fica sendo atacada pelas bordas, olha o que acontece. Vai sendo atacada até que chega um momento que vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. É como se eu comesse uma pizza pelas bordas. A gente chama isso aqui de efeito de borda, o efeito borda. Isso não é algo bom, tá, galera? Qual é a maneira que eu posso tentar fazer para tentar conectar e fazer algo bom para esse ambiente? através de um corredor plantar espécies para ajudar na migração dos animais. A gente chama isso de corredor ecológico. Por isso, olha, à medida que auxilia a conservação da biodiversidade, seria o quê? Construção de corredor ecológico, tá? Formação de micro-hábitas, ampliação do efeito de borda, efeito de borda é uma coisa ruim. Então, não. Promoção de sucessão ecológica, não. Isso é mais quando queima todo o ambiente, faz sucessão ecológica. Introdução de novas espécies de animais, não. De novo, galera, caiu em prova a fragmentação de habitat. Uma das soluções é o corredor ecológico. Show? E aqui já fazendo, para quem quiser participar, eu já até diminui o valor e tudo mais, a gente não está tão caro, a gente está agora próximo do Enem. Dois meses só eu liberei para vocês, galera. Dá uma olhada lá no meu site, que é o bioexplica.com.br. Não está caro, tem uma pessoa no chat lá, que é a Casey, pode falar com vocês. E sabe uma coisa diferencial? Esquece o curso. A gente tem um curso lá, a gente tem várias aulas voltadas para o Enem, o que mais cai no Enem, direto ao FU. Esquece o curso. De verdade, só pelo nosso banco de questões vale. Pesquisa banco de questões na internet, olha o que a gente tem, olha o que eu vou oferecer para vocês. Mais de 15 mil questões que você pode filtrar como quiser. Quer resolver só a questão do Enem? Só a questão da FUVEST? O vestibular, o que você quiser, você pode filtrar. por ano? Então você pode resolver a questão do Enem aqui dentro, através de um lado, escolher ainda se é só citologia, é só ecologia, você pode filtrar aqui dentro do nosso banco de questões. Estudou uma coisa que é filtrar? Você monta o teu estudo, dá para fazer aqui, olha, e sabe aquele gráfico que eu montei? Você consegue gerar. Quer gerar um gráfico para o Enem? O FPR? Para o seu vestibular? Saindo, a gente consegue gerar. Então tudo isso, a gente tem no chat. Ah, não sei usar direito, não sei. Cara, chama a Casey lá no chat que ela te ensina tudo isso, tá? Então tudo isso dá para a gente fazer. E outra, ainda dá para te fazer por região. Ah, eu sou do Sudeste, sou do Nordeste, tenho vestibular. Cara, acho que 99% dos vestibulares a gente já tem no nosso banco de questões. São mais de 15 mil questões todas comentadas, tá galera? Tudo bem? Tudo isso para ajudar vocês. E se você gostou, quer mais ajuda, não esquece de deixar aqui que eu gostei da aula e compartilhe esse vídeo. Beijão para vocês galera, a gente vai estar junto. A gente vai estar postando aqui, tá? Beijo, tchau. Beijos.